Pronto, aí, vamos lá, aperta aí, vamos aprender a botar pinhos, aperta o que, desculpa? Esque, 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 vamos lá, a primeira, a primeira negócio com a sua carinha vai ser suas skills, suas habilidades, tá vendo? Tá, sim, aí tá vendo que é pontinho curtinho, 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 comprido, não é código morso não, nesse comprido tu vai escolher, ele vai te dar duas opções, ah, você quer aprender a, por exemplo, da batalha, você quer crítico, você quer mais agilidade, ele vai te dar opções, aí você vai lendo e vai escolher, vai ser a tela ali de final, né? Aham, aham. No caso do dia. Napa do coraçãozinho é quem a gente já conhece, tá vendo que o Linus aí te deu presente e já marcou ali, ó? Sim, aham, um presentinho. Um mês por semana, no domingo gira. Presentes apresentados, ali poró. Aí tem o mapinha. Tá. Tá, aí tem o artesanato, que você vê que já apareceu umas coisinhas novas, que a gente aprendeu a fazer lanchinho e tal. Ah, tá, o artesanato sem arraso. E eu vou aprender coisas diferentes de você, depende das nossas skills, tá? Ah, as minhas e as tuas são diferentes, que legal, já, que massa. Coleção, que é as coisinhas que a gente foi aprendendo, o que a gente aprendeu de coleta, o que a gente aprendeu de peixe, o que a gente pegou de peixe, artesanato, minério e tal. Aí, em geral, e o outro é, os outros dois são mechanics. Sim, aham. Vou te levar pra fazer coisa diferente hoje. Tá, beleza. O que a gente vai fazer hoje, então? Hoje a gente vai nas minas. Hoje a gente vai nas minas. Tem, deixar um pouquinho de energia pra gente ir na mina. A gente vem por sininho. Depois não esquece da gente pegar o óleo poró, que no início é nosso dinheiro. Ah, tá, tá, tá. Eu sempre esqueço. Depois de um tempo, meu cérebro vai desligando. Óleo poró, cebolinha? É aquela cebolinha lá que a gente pega. Olha o lindos ali. Ai, meu gelinho lindos, vai lindos. Eu vou falar com ele porque eu adoro lindos. Aí vem cá. A gente vai vir... Vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal que a gente não falou aqui primeiro, rapidinho. Aqui é a casa da Robin. Você vê que tem uma serrazinha? Uma serra? A gente vem aqui na Robin quando a gente quer que ela construa alguma coisa pra gente. Uhum. Você pode ver aí, ó. Ah, acho que já tinha... Encontrou a organicidade, parece bem exaustivo. Agora fala com ela pela frente e clica em... Construir instalações da fazenda, pra você ver um monte de coisa que ela vai poder fazer pra gente. Nossa, que louco. Permite quatro animais num galinheiro. Depois vai aparecendo outras construções. Quatro animais num celeiro. Porra. Poço fornece lugar pra repor a água do regador. Tá, o regador que tu tinhas mencionado antes. Silo. Permite corte e armazenamento de grama como ração. Que isso aqui a gente vai precisar depois? A gente vai mencionar. Vai. Isso aqui a gente vai precisar, na real, né? Moinho. Cabana. Lago de peixes. Cabana seria o que eu teria que construir antes disso? Que tu achava que era pra... Ou uma casinha, por exemplo? Um lar para um amigo, financiada pelo Fundo Agrícola da Vila. Ah, bota fé. Cola aqui, cola aqui. Vem cá. A gente vai falar com o marido dela. Que a gente não falou ainda. Tem um robô ali em cima, meu Deus. Saudações. Meu nome é Demetrio, cientista local e pai. Obrigado por se apresentar. É nóis. Tamo junto. Estou estudando as plantas e animais em jornais no meu laboratório. doméstico. Você já conheceu a minha filha, a Maru? Ela gostaria de conhecer você. Não conheci sua filha, a Maru. Mas eu vejo que aqui... Bia? Oi, oi. Ah, tá. Eu vejo que aqui tem um robô. Tem vários, inclusive. É, é da Maru. A Maru adora robôs. Mas eu... Ela não tá aqui, né? Eu não tô vendo ela na casa. Não, ela tá não. Ela deve tá pela cidade. Ih, caiu. Tu caiu aí? A tua internet deu uma osciladinha? Não. Ué, que estranho aqui. Aqui não... Você continuou dentro do negócio? Sim, aham. Tô no jogo. Eu tô voltando. Eu já volto, eu já volto. O Sebastião? Isso aqui é o Sebastião ou é a Maru? A Maru tem o cabelo curtinho. Ela é... Ela é... É marronzinho com o cabelo curtinho. E o Sebastião é o emo lá. Sim, então. Ele tá com cara de ser o Sebastião. Se você desceu pro porão deles... É, foi o porão, aham. Então vamos lá, vamos lá na floresta. Tá. Tenta catar as cebolinhas. Luluzinho, obrigado. Tem o Gifted Seb pro Ozi. Se você for encontrando gente nova aqui, a gente vai falando com gente nova. Quer entrar aqui? Pode ser, pode ser. A gente não tinha entrado aqui antes. Tá trancado, é. Ah, essa menina, pega essa florzinha que tá do lado e dá pra ela. Ah, tá, beleza. Ela gosta muito dessa florzinha. Hayley, gaspe pra mim. Obrigada. Acho que eu nem tinha falado com ela. Ah, não, falei. Você é um novo fazendeiro, mas falei. Tinha falado uma vez com ela. Meu nome é Hayley. Se não for por essas roupas horríveis, você seria até bonitinho. Obrigado. Vai lá na floresta e cata a cebolinha. Eu vou no banheiro rapidão. Tá, é só descer, né? Eu vou ver se eu lembro o caminho. Eu tenho que ir pra fazenda e depois descer, né? Ah, pode ir pela cidade também. Vai lá embaixo na cidade e pega pra esquerda. Tá, eu vou pra fazenda aí depois. Só pra descer tempo. É, ou se não, você se acha aí. Eu me perco aí. Eu vou fazer um tixi rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá. A Bia superestima a minha habilidade. A Bia olhou e falou. Não, tu vai conseguir se achar aí. A gente já sabe que a Bia não sabe o que ela tá falando. Tá, aqui a gente... Ah, tem que reconstruir. Tem que reconstruir, não. Refazer o caminho? Ou não? Não foi esse caminho que a gente tinha descido outra vez? Não é subestimou. Ela superestimou a minha capacidade. Eu não sei nem se eu já não tô no caminho errado. Eu tô no caminho errado, chat? Pô, que eu não lembro de ter passado por aquilo ali. Não, não estou, não. Eu lembro de ter que passar por isso aqui. Eu lembro de ter que passar por isso aqui. Pô! Meu Deus! O que é isso? Segue seu coração. Não, meu coração tá perdido. Meu coração não tá nem aqui comigo. Não sei onde é que ele foi, para. Tá, é isso. Pegamos nossas cebolinhas. Temos o nosso dinheiro do dia. Eu vou deixar ali já, porque senão eu vou esquecer. Consigo botar as oito. Mais. Legal. Eu posso ir para a cidade, na real, né? Tentar achar outras pessoas para falar. Vou falar com ela. Eu gostei dela. A Bia falou do negócio da... Será que você esteja cultivando a terra de forma sustentável? O ecossistema é frágil. Como sei, tem uma intuição muito forte. Ouvi dizer. Ouvi dizer essa intuição aí. Qual que é o presente que ela gosta? Eu tô com medo de saber qual o presente que ela gosta. Depois das coisas que a Bia falou. Consigo legalmente o presente que ela gosta? Tá trancado. Galera já se trancou nas suas casas, né? Já tá de noite. Caralho, o maluco tem um caminhãozão mesmo. Opa. Boa noite. Boa noite. E aí, brother? Como é que tá? Ah, mas aqui é a casa do Lewis. Às vezes fica animado, não. Às vezes colocamos até mesmo a moeda no juquebox. Vendeu a cebolinha? Fez a cebolinha? Tinha oito cebolinhas, Bia. Arrasou. Aí botei as oito lá. Vim falar com a menina do cabelo azul. Só que eu não sei quais são os presentes que ela aceita. Aí eu não arrisquei dar nada também. Porque eu não sei se eu consigo legalmente os presentes que ela aceita. Legalmente. Não, 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 não. É... Caiu a conexão de novo. Pois é, desconectado do jogo. Perdeu a conexão do servidor. Caralho, o que tá acontecendo? Você caiu também? Não. Será que tá flutuando a conexão aí? Ou alguma coisa assim? Cara, não. Aqui tá liso, teoricamente. Pois é. Mas tudo bem. Eu me junto à partida. Nada, não. Ô, Lúcia, machucou seu olho, meu amor? Mamãe vê. Mamãe vê. 64 golds. Arrasou. Vocês sabem de alguma coisa, chat? A gente pode abrir o wiki, se você quiser. E aí a gente sabe os presentes que todo mundo gosta. Ah, depois eu vejo. Não tem nada demais. Não estraga a gameplay, tá ligado? É só pra você já ir acertando em vez de perder no coraçãozinho e errando. Ah, não. Eu nem tentei dar presente. Ah, agora dá pra colher a porra toda. Meu Deus. Meu Deus. Me espera, me espera. Eu tenho que colher uma, pelo menos. Sim, sim, aham. Estimados consumidores do Mercado Georgia, nossa equipe removeu o deslizamento de terra causado por nossas perfurações perto do Lago Montanha. Gostaria de lembrar que nossas operações de perfuração são inteiramente legais, de acordo com a emenda de Corporação Georgia. Isso. A gestão responsável do meio ambiente é nossa prioridade. Pedimos qualquer inconveniente que esse incidente possa ter causado. Como sempre, precisamos do apoio prestado até aqui. Morre-se. Ah, eu quero voltar! Eu quero voltar! Falhou na conexão. Falhou na conexão? Deixa eu tentar aqui. Falhou, mas tô tentando voltar. O que será que está acontecendo? Convidar para a sala. Tô entrando. Me enfiei. Nice. Pronto, cheguei. Migo, eu só quero catar um. Vamos lá. Pronto. O resto você pode catar se você quiser. Isso aqui a gente vai vender tudo? Ou a gente vai fazer o quê? Vamos vender tudo. Mas não vende. Não vende aqui na caixa. Vem cá. Vamos fazer o seguinte. Vem comigo. Tá. Vamos regar aqui já, para a gente cair a tempo. Porque o Pierre só vai abrir lá pelas oito. Aí é os metagames que a gente já sabe, né? Os horários, essas coisas. A gente... A gente sabe um pouquinho. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai já deixar aqui. Ah, já sabe. Ah, que pro player do Estadio. Sabe que tem campeonato de Estadio? Caralho, eu não sabia. Ah, deixa eu catar com você aqui. Isso aqui é boa para dar paloeirinha, para dar paloeirinha. É esporte, cuzão. Tá, Zô é Estadio para você ver. Esporte, é isso aí. Tem campeonato. Oh, tem uma exclamação aqui. Preciso de ajuda. Estou procurando alguém que me traga 15 minérios de cobre para ver se há gemas raras dentro. Clint, você pode ficar com minérios após Clint em inspecionamento. Aceitar missão. Vamos pegar essa missão, então. Fechou, nice. Essa missão também é individual. Ah, aquele ali a gente não falou. Vamos conversar com ele. Vai que é, moça. Deixa eu falar com você. Como é só? Alex. Ah, oi. Então você é o novo cara. O cara novo. Gato, aperta na exclamação. Aí, primeiros passos ali, ó. A gente completou um ativamente. Tu clica para pegar a recompensa. Ah, nice. Tá, beleza. E aí, clica nesse que a gente acabou de pegar. A gente, do minério. A gente tem dois dias para fazer. Olha lá em cima. Ah, a gente tem tempo para fazer. Essa que tem um reloginho, sim. Essa que a gente pegou no painel. Os outros não. Os outros a gente tem todo o tempo do mundo. Tá, putz. Tá, beleza. Eu não achei que a gente fosse... Tá, beleza. Ok, beleza. Entra aqui. E vamos falar com o menino Pierre aqui. Para vender a xerívia e o Narciso. Entendeu? É só clicar. Ah, é. É só clicar. É só clicar. Aí você vai conversar com o menino Pierre. E compra mais xerívia para a gente. Quantas? Semente de xerívia. Quantas? Compra quantas você puder. Quantas? Dé? Sério? A gente está com dois mil gold na mão. Gasta tudo em xerívia. Meu Deus. Tá. Vai, esbanja, menino. Joga a xerívia na minha cara. Tá, deu para comprar cem. Cravado. Tá, tá show. E a gente ficou com o de gold. Ah, vamos tentar falar com a menina que a gente não falou aqui. A Ruivinha. A Aiminha aqui. A Abigail, porra. Que massa. Ah, certo. Eu ouvi dizer que alguém estava se mudando para aquela fazenda. Falou que ela é a emo do jogo. É uma pena. Sempre gostei de caminhar sozinha pela grama. Caralho. De vez em quando a gente acha ela parada. Andando no meio do cemitério, olhando para o nada. Você fala, meu Deus. A Abigail, pelo amor de Deus. Como as pessoas gostam da gente aí, porra. Você se mudou? Sim. Que pena. Gostava de andar sozinha. É, exato. Tamo junto? Vem cá. Eu acho que tem uma pessoa aqui que a gente não falou, hein? Esses velhinhos. A gente não falou mesmo. Evelyn. Ora, ora. Oi. Bem-vindo à nossa comunidade. Você pode me chamar de vovó se quiser. Aqui. Tá bom, vovó. Obrigado. Ela tem um filho que gosta de esporte, pelo jeito. Ah, é o Alex. O Alex é o filho dela? É. É o neto, eu acho. Fala com o velhinho. É. Jorge. É irritante ter que cumprimentar todas essas pessoas, não é? Aliás, meu nome é Jorge. Agora vaza. Pô, que velho e moderno. Agora vaza. Não, é um cuzão. É meio cuzão. Deixa eu ver quem tá faltando aí de falar. Eu vou no ESC, no coraçãozinho. Tá. Falta duas criancinhas. Vem cá. Vamos mexer. É porque tu sabe de cor já, né? Falta essa pessoa aqui pra mim, ó. Pra mim falta um cowboy muito doido também. É, esse cowboy muito doido aí também. Jô, já, não tinha falado com ela também. Ah, você não é exatamente como eu imaginei, mas não tem problema. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo aqui tá aqui pra dar roast, né, gente? Nunca vi. Essa é uma cidade bem quieta. Então é muito legal quando tem alguém... Nossa, que bom. Que bom que é legal quando tem alguém que se muda. Não parece. Agora a gente sabe por que ninguém vem aqui, né, bad cuzão. A Nena falou, não fala assim do Jorge. Jorge, um baba. Maisie, para de uma, Deus filho. Vem cá, que eu vou ver se tem dois criancos pra cá. A gente tem que interagir com dois criancos. O Sam está tentando fazer um kickflip. Eu tô jogando com a Bia. Eita. É só jogar um fala-com-bia.live. Fala-com-bia.live, é pronto. Show de bola. Obrigada, roxito. Vem cá. E link do roxinho também. Eu tinha jogado ali no chat e já mandou de novo. Normalmente tem duas crianças que ficam brincando aqui embaixo dessa árvore. Na primavera elas estão onde? Ah, essa moça aqui fica aqui na sexta-feira. A gente tem que pegar a cebolinha de novo, inclusive? Sim, todo dia. Cerveja. Tô louco. É bom a gente pegar elas, porque ela é o nosso dinheirinho fixo na primavera, né? Vamos lá. Uhum, uhum. Mãe quando falou, Bia, cheguei, não te odeio, duvido. Eu passei. E não te levei nas minas, no fim das contas. A gente tem que ir lá pegar... Inclusive a gente tem que ir lá, né? Ó, ó, cebolinha. E a Georgia falou no início do dia que tinha tirado... Tinha tirado algum montante de terra, né? O quê? Desculpa. A Georgia não falou que tinha tirado um montante de terra logo quando começou o dia? Sim, sim, é verdade. Sim, 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 sim. Tá, vamos plantar as tirídeas, vender essas cebolinhas e eu vou te mostrar onde que ela tirou o montante de terra. Tá. Então, tem uma estrela na cebolinha que eu peguei, numa das cebolinhas que eu peguei. Hum, então, elas... Conforme você vai aumentando... Lembra que eu falei que você tem umas skills? Aham, sim. Você tem skill de coleta. E conforme você vai coletando as coisas, você fica melhor de meter a mão e pegar nas coisas dos outros. E aí, você vai pegando coisas com estrelinha prateada, depois dourada e depois uma roxinha. Aham. E aí, elas valem mais. Elas valem mais. Ah, que massa. Eu peguei uma dourada já. Porra, caralho. Que alegria. Ó, vamos lá. Então, meu Deus. A gente vai vender ali as cebolinhas. E agora a gente vai plantar. Planta aí. Eu vou abrir mais buraco que eu acho que a gente vai precisar. É, a gente vai definitivamente precisar. Eu consigo ir, tipo... Ah, consigo. A gente vai precisar cuidar desse rego também. Tá vendo que é diferentinho que eu tô seco? Aham, sim. Bonitinha. Acabou? Não. Tem 54 ainda. Não foi nem metade. Deixa eu sonhar. Aí, eu não vou comprar mais não. Porque senão a gente só vai fazer isso. Por causa que a gente tem pouca energia no início. Mas é só pra gente ter um dinheirinho na primavera. Como esse nasce de 4 em 4 dias. Dá pra gente fazer um dinheirinho. Ah, não dá pra botar. É, a gente só vai fazer irrigador mais pra frente. Oh, meu Deus. Eu fico clicando errado. Tem quantos mais aí, meu filho? Tem mais 10. Fechou, fechou. 4. Pronto. Certinho. Beleza. Fui no veterinário hoje, disse Moicano. Tô cansadito de pedalar carregando meu filho mais gordo. É, alimenta mais os outros que ele. Deixa ele ser o filho mais gordo. Problema resolvido. Espero ter ajudado. Valdi sempre. É... Eu vou levar a Mary amanhã. Eu fiz a vaquinha. Não sei se o pessoal... Todo mundo sabendo. Eu fiz uma vaquinha lá no Instagram. Pra poder juntar dinheiro pra castração da Mary. E aí como eu fico sem jeito de só... Ei, me ajudem e tal. Afinal o bicho é meu. Eu tô fazendo uma rifa. De um action figure que eu adoro. Do Stan Lee. É lindo. E tá fechado ainda, chat. Tá lacrado, né? Vou botar o link do Instagram da Bia. Pra vocês lá e ver como participar. É, e aí eu tô fazendo uma rifa pra amanhã eu ir lá e castrar a Mary. Vem cá, amigo. Deixa eu te mostrar o que que tirou o negócio. Ela já tá gritando ali. Eu quero dar. Eu quero dar. Meu, ele tá muito alto, velho. É bizarro. É, é o cio. O cio de gato é uma loucura, assim. Sete horas. Dá tempo da gente ir nas minas, hein? Dá, dá, dá. Fechou. Fechou. Dá super. Lembra que esse caminho aqui era pras minas que a gente nem chegou a entrar? Não, não lembro. Eu lembro que era pro coisa, pro Lewis aqui. Não é Lewis, é. Como é que é o nome dele? Pro velhinho. Onde que o Jojo abriu? Não era aqui que a Jojo abriu? Pois é. Não é, Jojo. Ferrovia. Eu sei, eu já joguei 500 horas nesse jogo. Eu sei exatamente onde eles abriram. Ali tá escrito ferrovia. Enfim. Vem cá, deixa eu te mostrar... É aqui? É, aí é a mina, mas eu não... Não sei onde quero a cabra de te abrir, tu não. Aliás, mina. Meu Deus, tem alguém aqui. Ah, tá tendo uma CG. Do Marlon. Oi, seu Marlon. Eu estava só espiando esse velho posto de mineração. Ele está abandonado há décadas. Ainda assim, provavelmente, há uma boa quantidade de minério lá embaixo. Mas é um lugar tão escuro abandonado pelo tempo. Acho que o minério não será a única coisa que você vai encontrar. Até porque os espíritos não estão felizes hoje. Aqui, Tom. Você pode precisar. Ô, louco. Espada? Agora a gente começa a brigar hoje. Massa. Coisa linda. Vou falar nisso. Meu nome é Marlon. Eu tomo conta da guilda de aventureiros lá fora. Vou viajar com você. Mostre seu valor e você pode... E pode ser que eu te aceite comer. Beleza. É perigoso ir sozinho. Tome isso. Nice. Tá. A gente... Agora a gente vai descer, então? É, essa escada. Vamos só dar uma olhada aqui. Só para você entender. As minas vão ser mais ou menos aqui. Tá. 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 E aí, a gente... É porque eu estou ficando exausta. Já não imposto. Mas a gente vai quebrando as pedrinhas. A gente acha uma escada e desce. E aí. Eu estou com bastante energia, até. Então, vai lá, fião. Eu estou aqui dando apoio moral. Eu vou comer umas frutinhas que eu tenho na mão aqui. Ô, peguei alguma coisa. Peguei geodo. Ô, geodo. Durado cinco meses. Estamos juntas. Você encontrou o geodo. O ferreiro pode abri-lo para você. O que será que tem dentro? A escada. Ó, a escada. Só que, tipo, vale a pena continuar batendo nos outros ou não? Não. Vambora. Desce a escada. A Bia ajudou, não acontece nunca. Para. Eu ajudo quase sempre. Ah, Jorge abre. No começo, não é a própria mina. É, eu acho que é a mina que a Jorge abriu. Meu Deus. Amigo, achei uma bomba. Sai de perto. Sai de perto. Vamos embora para casa. Vamos embora para casa. Ah, desce a escada. Desce a escada. Aí agora vamos embora. Aí vem cá. Deixa você descer a escadinha. Aí você clica na própria escada. Vem cá e sai da mina. Sai da mina. Ah, tá. Bota fé. Vamos para casa. Tem bombas maiores nessa. É a parte divertida. A tua empolgação com a bomba foi muito boa. Peguei uma bomba. Tinha uma bomba. Bomba. Bomba é sempre legal. Eu peguei solo retentor. Fertilizante. Possui uma chance continuar úmido no próximo dia. Misture no fertilizante. Eu peguei uma bomba também. Acabei de colocar a bomba na mão. Que perigo, tá. Perigo não. A gente está aqui para testar as bombas. Guardar as coisas aqui. Se você não quiser ficar clicando em item por item, clica no baú. Tem uns quadradinhos aqui na lateral direita. Adicionar conjunto existente. A tabela de cores e o de baixo é adicionar em conjuntos que já existem. Aí eles empurram tudo que você já tem igual para dentro do baú. Eu vou botar o solo fertilizante aqui, tá? Não dá pedra por enquanto. Sem problema. Ei, Vina. Tudo bom? Como é que você está, Vininha? Oh, especialização em regador e especialização em inchada. Nova receita. Espantalho. E fertilizante bala. A gente também pode ver o fertilizante bala com agora. Então, se a gente sabe fazer espantalho, a gente tem menos um problema na nossa vida. Você lembra o que aconteceu com o corvo? Com o corvo desgraçado? Beleza. Coisa linda. É, a Vili falou. Para fins de investigação, se é Interpol, eu não sei o que está acontecendo aqui. Bomba! Bomba. Nunca tento colocar a bomba na placa. Não sabia eu ter feito isso. Não, nunca. Voltei para o Mine. Estou lá no servidor de Silbina. Depois eu abro o nosso Mine. Depois eu abro, gato. É que eu estou ensinando a linda arte do Stardew para menino roxo. Tá. Tem madeira. Precisa de madeira, carvão e fibra. A gente tem carvão? Tem. Tem carvão. A gente prega quando a gente quebra pedrinhas. Às vezes sai um carvão. E aí vê a intenção do espantalho. Porque ele protege uma área só. Uma região. Como eu sei qual é a região que ele protege? Vê na descrição se ele fala. Ô, caralho. Não encontrei nenhuma cor ainda. Eu não consigo tirar ele daqui? Eu tenho que bater nele? Tenta isso. Como achar? Tem um raio ilimitado. Cerca de oito espaços. Porra, eu acho que dá. É, tem cinco para cada lado aqui. Só que a gente vai ter que abrir um buraco no meio da nossa... Não, coloca na lateralzinha aqui qualquer coisa. Ou faz mais de um. E aí a gente coloca mais. Para a gente não ter que abrir mão de um negócio. Aí na próxima estação... Como é que funciona o estargio? Essas plantas, essas xeríveis que a gente plantou. Elas só funcionam na primavera. Então quando a nossa estação virar para o verão. Elas vão morrer. E aí a gente vai ter que reforcer a nossa plantação. E aí a gente já faz pensando. Tanto onde a gente vai colocar o espantalho. Quanto onde a gente vai colocar, por exemplo, o irrigador. Que mais para frente a gente vai conseguir fazer irrigador. A gente poupa essa nossa manhã de ficar regando, sabe? Entendi, aham. E aí a gente já faz a próxima plantação pensando nisso. É por enquanto que coloca só do lado que está bom. Pronto. Cuidamos do rico. Essas bombinhas abrem caminho entre as árvores? Não sei, abrem caminho entre as árvores também? Essas bombinhas? A gente deve abrir, né? Mas a gente precisa de minério. A gente precisa de minério. Ai é, a quest termina hoje, né? Termina hoje, é. Dia final, vamos lá para as minas. Vem, amigo. Se você quiser criar um baú. Deixa eu ver quantas madeiras tem aqui. Vamos lá. Eu vou criar um baú para você, pessoal. Colocar dentro da sua casa. E um para mim, pessoal. Colocar dentro da minha casa. Para você deixar algumas ferramentas que a gente não vai usar no dia para você abrir mais espaço no seu inventário. Ah, tá. Bota fé. Por exemplo, vou deixar um baú para você aqui. Tá, beleza. E aí, por exemplo, a gente vai usar lá, a gente vai usar provavelmente picareta, pode ser quinchada e espada. A gente não vai usar machado, nem regador, nem foice, nem vara. Então, se você quiser deixar para não ficar com o inventário, o nosso inventário é bem pequenininho no início. Tá. Aí vem, vamos para lá, que a gente tem que catar 15 minerais. E tem que entregar para o Clint? Deixa eu ver, eu não lembro da quest. Isso, é para ele mesmo. Ah, bom que o Clint é um bêbado, a gente pode sempre entregar para ele no bar. Tá tudo bem. Porque tem uns personagens que dá oito da noite, seis da noite, você não consegue mais falar com eles, tá ligado? Ah, bota fé. Dependendo de onde eles entram. Pede para o Roxo falar um nome aleatório para mim, disse a Nena. Um nome aleatório? É. Ai, meu Deus, que pressão. Mas pede o quê? Nome de pessoa? Não. Ah, é um nome fofo. É um nome fofo. Um nome fofo? Aleatório? É. Ó, aqui fechou as pedras de novo, a gente tem que achar de novo. Ah, vai ter que achar de novo, tá, beleza. Caralho, meu Deus, que pressão absurda, eu não sei. Terezinha, falaram no chat. Qual? Terezinha. Terezinha. Meu Deus, tem a gosminha. Aqui, tem que matar a gosminha? Ah, a gosminha me atacou, velho. O mundo é... O mundo é... Bem-vindo ao mundo dos selvagens. Aí, lembra que a gente tem que pegar cobre? Aham. Lembra disso? Sim. Essa pedra aqui tem cobre, ó. Ah, massa. Tá. Agora vamos descer esse carro. Não vale, então, ficar te batendo nas outras pedras pra descobrir o que é que tem, ou a porra que for, assim. Cara, que... Às vezes vale, assim. Mas essas pedras normais vão dropar mais pedra ou carvão. Essas que estão com essa gosminha laranja, já é certeza que ela tem cobre. Vem cá, eu já desci, amigo. Calma, calma. Eu acabei de explodir. Eu botei uma bomba e explodiu um monte de geleca. É porque eu vi uma pedra de cobre aqui embaixo e quis vir aqui pegar. Posso falar, Nena, pra que que você pediu o nome? Agora? Ela adorou o nome, diga-se de passagem, ela falou. Ah, beleza. Fechou. Aí, posso falar agora pra que que era o nome? Eu tô matando umas gelequinhas aqui enquanto você não desce. Tá, desci. Já é pra descer nessa outra escada aqui? Ah, não. Calma, não. Tá vendo que tem um monte de coisa de cobre? A gente tem que pegar cobre. Tem um monte, é. Aham. Vamos pegar cobre. Onde é que tá a nossa vida? É aquele S ali? S é saúde, é energia. Legal, tá. Tá com quantos aí? Eu já tô com 10, não é? É... Tô com 5. Acho que já deu 15, né? É, deu certinho. Ó, calma aí. Então... Coletando... Não, eu tô com 6. Acho que é individual. Eu tô com 6 de 15. Ah, eu tô com 12 de 15. Sim. Pois é, individual. Mas tipo assim, se eu passar pra ti, não dá como completada? Daí? Acho que não. Porque eu acho que é coletado, né? É, porque a gente vai ter que levar pra lá também, né? Então tem isso. É, mas depois a gente pode ficar com ele. Ó, aqui ó. Tá vendo aqui, ó? Um minério diferente. Aham. Tá cuidado se você tem slot na mão pra pegar. Mas dá pra pegar esse minério aqui? Dá. Dá sim. Não sei se tinha um negócio meio mine assim, de tipo... Ih, peguei. Desculpa. Não, tem problema. Pode sim. O nome... Aqui ó, tem uma escada. Vamos descer. O nome do negócio... É pra gatinha dela. Ah, sério? Que massa. Terezinha. Terezinha, Terezinha. Ouviu o barulhinho? Não, não ouvi. Não ouvi. É esse elevador aqui? É esse elevador. Agora a gente consegue chegar no nível 5. Chegar lá em cima e já ir direto pro nível 5. Tá vendo? Ah, bota fé. Olha no canto superior esquerdo. Tá vendo que a gente tá no nível 5? Sim. Aí de 5 e 5 níveis que a gente foi descendo, agora a gente pode pegar o elevador e já poupar nosso tempo. Ih, vamos cavar aí atrás da escada porque... Achei. Aqui, aqui. Aí, vou embora. Ah, aqui não tem muito cobre não. Ah, tá aí. Tem ali em cima, coisa linda. Tem. Eu tô com... 8 de 15. Eu acho... Nossa, eu tô com 15 de 15. Certinho. Tá. Pronto. Eu não consigo pegar porque eu dou o slot. Tem escada aqui. Ó, e tem isso aí também. Ih, eu não vou conseguir catar isso. Ah, eu jogo um. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Não, é por causa que o meu slot tá cheio. Mas eu vou comer. Mas esse não é cobre, né? Isso é topazio. Isso. Se eu tirar... Eu consigo dividir os minérios aqui? Tipo, pra guspir um só? Pra ti? Até. Consegui, consegui. Aham. Consegue. Que é 15 que precisa, né? Ó. Eu acho que é coletar, mas eu acho que é coletar, amigo. Não adianta você me dropar se eu tenho que coletar. Será? É. Tá vendo? 13 de 15. 13 de 15. Só mais um pouquinho. Ah, tá. Só mais o que eu queria. Quando é coleta é porque eu tenho que pegar. Aham. Fechou. Pronto, peguei. Aí agora a gente sai. Vem cá. Vamos lá no clima. Dá pra ir direto na, 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 como é que é, na, na, no bar? Será? Ou a gente vai tentar ir nele lá mesmo? Esse horário o Clint deve tá saindo da, saindo da, da, da onde ele trabalha. Que é isso a, que é isso a pessoa? É a Abigail? É a Abigail. Eu não consigo falar com ela. Porque ela tá tocando flauta, não atrapalha. Ah, entendi. É que ela me deixa em paz. É que ela... Não, mas ela tá, ela tá tocando. Nossa senhora. Tá tocando uma. Ela acabou de me dar uma unhada no joelho. E eu tô, e eu tô de vergonha. Olha a minha quinha. Meu Deus do céu. Você já falou aqui... Ah, deixa eu jogar alguma coisa fora pra eu pegar. O que que é? O que que é? Eu acho que eu não falei com essa pessoa aqui embaixo. É porque deu quatro horas e ela quer a comida. Ai, meu Deus. Ah, Maru! Você conhece meu pai, mas ela é cientista. Qualquer coisa a gente põe pra deitar e aí você vai lá. Não, vamos falar com o Clint. A gente tem que falar com o Clint que senão a gente perde a quest. É, né. A gente não pega a quest. Vamos lá. Será que ele tá no bar já? Acho que ainda não. Mas ele deve tá vindo pra cá. Vamos ver se a gente acha ele no caminho. Ele trabalha pra cá. Ele tem uma forja. A forja dele deve tá pra fechar. Maru! Disse o Mandrake. O Mandrake adora Maru. Olha ele aqui, ó. Esse é o Clint. Dá pra pegar? Você trouxe os minérios que eu pedi. Obrigado. Parece que os minérios não possuem gemas raras dentro. Tudo bem. Aqui estão seus minérios de volta. Aí você clica lá no... Do lado direito. E pega os gold. Isso. Agora a gente pode ir pra casa. Eu vou deixar dois negócios que eu achei no baú pra você levar pro Gunter amanhã. Tá. Você vai ver. Um tá. Eles tão com a tag de artefato. E aí quando você passa o mouse em cima ele fala justamente. Gunter pode contar sobre esse item se você doá-lo pro museu. É assim que a gente sabe que esses itens não foram doados pro museu. Eu vou colocar no baú que aí você dá uma olhada. Provavelmente algum minério que você pegou aí novo também pode ter essa característica. Então o ferreiro é o clint. É o clint. Ah tá. Então eu peguei dois diodos. Eu tinha guardado também. Tá falando um ferreiro pode quebrar isso pra você. Então tem que ver isso amanhã. Isso. A gente vai lá e você vai ver. Tá. Eu vou botar aqui o que a gente ia botar do geodo aqui. Põe os minérios aqui também. Põe todos os minérios aqui. Põe. Põe tudo aí. Espólio de monstro a gente põe aqui também. Pode ir dando um pouco. Colocar aí depois a gente cria outro baú. Tá. Põe meu amor. Que dá linda. Ih. Bichinha. Vou colocar os artefatos aqui também. Depois a gente... A gente entra... Ah já dormi na sua casa que eu tô acostumada a ser minha casa principal. A grandora. Tchau.